Zaza, Zaza, Zaza! Zaza, Zaza! Peraí, deixa eu contar uma parada pra vocês, deixa eu contar. Ontem quando eu saí da live, mano, eu fui tomar café com a mulher, tá ligado? Aí, a gente começou a entrar no papo de comprar livro, que ela tava olhando umas boxes, tá ligado? Aí eu falei pra ela, que a gente falou na live de ontem, né? Eu falei pra ela, a mulher do Zaza, ela compra três boxes de livro por mês. É, paga cento e poucos reais, que as boxes é mó caro, e ela compra, chegou um monte de livro lá, ele falou. Aí ela falou assim, á, compra pra mim também, amor, vai, compra, eu tenho essas três boxes. E eu falei assim, não dá, mano, a gente tá cheio de conta E a mulher do Zaza, que compra as dela? Aí ela falou pra mim, ah, eu queria ser a mulher do Zaza Aí eu fechei assim, velho Larguei meu café, tá ligado? Bati na mesa Falei, o quê? Aí ela falou, não, eu queria ser igual a mulher do Zaza Que compra as coisas lá do livro Ele te mandou nude, né? Ele te mandou nude, eu sei que ele te mandou Eu queria também ser a mulher do Zaza Ele te mandou, eu sei que ele te mandou